Oi gente, estou aqui na exposição do El Anatsui, uma exposição de um africano e um artista africano na Haus der Kunst, aqui em Munique, e olha que trabalho maravilhoso, olha, o trabalho é feito com garrafas, com tampas e tudo manualmente conectado, costurado junto, olha que maravilha, muito interessante, quem mora aqui em Munique e quiser vir, vale a pena, a entrada custa 11 euros para esse artista, aqui no Haus der Kunst, mas tem outras exposições também, olha que lindo, custa 11 euros a entrada normal né, e tem outras exposições aqui dentro também, que a pessoa pode comprar separado, mas hoje eu só venho nessa aqui, que era o que eu mais me interessei, porque é africano e tal, eu achei o trabalho bem bonito pela revista quando eu vi, e agora pessoalmente eu estou mais encantada ainda, aqui eu estou num labirinto feito com esse material, olha, olha aqui eu vou mostrar de perto para vocês, olha, vai até o teto.